O requerimento é do senador Lazier Martins. Ele quer que Luciano Coutinho explique financiamentos concedidos pelo BNDES, que saltaram de 47 bilhões de reais em 2005 para 190 bilhões em 2013. A oposição, que recolhe assinaturas para uma CPI, suspeita que os empréstimos não foram um bom negócio. Nós devemos instalar uma CPI no Senado Federal, que é um instrumento adequado para investigar o desvio de finalidade existente no BNDES, o desvio de recursos, o privilégio que alguns grupos econômicos mereceram nos últimos anos, com taxas de juros privilegiadas, o repasse de recursos a outros países de forma sigilosa. São questões cruciais. O governo brasileiro tem repassado e repassou nos últimos anos mais de 400 bilhões de reais ao BNDES, subsidiando taxas de juros privilegiadas. A minha expectativa, no entanto, é que o professor Luciano Coutinho, ele consiga esclarecer essa questão pela importância que o BNDES tem para o país, como principal banco de desenvolvimento, principal banco de fomento, de crédito. Foram empréstimos, como são, empréstimos importantíssimos para alavancar o desenvolvimento do país. E é bom que se diga que nós já estivemos com o presidente durante muitas vezes, muitas vezes ele esteve no Parlamento Brasileiro, e ficou claro que, óbvio, em termos de volume, a quantidade maior de recursos é dirigida a grandes empresas, para que atuem nos grandes investimentos estruturantes do nosso país. Obrigado. Obrigado.